Chegamos na quinta-feira e no Evangelho de hoje relata aquela cena da mulher que, com dor pelos seus pecados, atreve-se a ajoelhar diante de Jesus. Uma mulher que chora, que beija, que unge os pés de nosso Senhor. Uma mulher que rompe com sua antiga vida, que não fica fechada no seu passado, que não desanima e deixa que o Senhor as cure. Que o Senhor a cure, melhor dizer, que é no singular. Uma mulher que abre o seu coração porque quer amar verdadeiramente e precisa do perdão de Deus. Ah, que bonito seria eu e vocês se tivesse a mesma ousadia e a coragem. Então, deixar que o Senhor nos cure, no plural mesmo. Uma mulher que sonha com um coração amoroso, com um coração novo, que possa amar mais e melhor. Ela está buscando um amor que possa curar a sua alma e dar a possibilidade de uma vida nova. Diante dela está um homem de certa cultura, um fariseu que acaba julgando duramente, que a despreza. Que não compreende os seus gestos, nem o olhar misericordioso de Jesus. Um homem capaz de sonhar, de ver a possibilidade de conversão. A gente falava um pouco isso ontem da arrogância, do orgulho. Mas é Jesus que está ali no meio, com paciência e com amor. Ele explica a Simão o que esta mulher está fazendo. Como o que causa dor a Deus é o fechamento à sua misericórdia, ao perdão. Sem capacidade de reconhecer os próprios pecados, no caso deste fariseu. E como lugar privilegiado para o encontro com o Senhor. Já dizia o Papa Francisco, seria os nossos próprios pecados. É quando a gente se aproxima da confissão, por exemplo. Quando a gente admite os nossos próprios pecados. A gente não se fecha à misericórdia ou perdão. E aí a gente faz uma experiência pessoal de encontro com Jesus. Bom, mostra o evangelho de hoje como ele estava esperando com que aquela mulher entrasse naquele banquete sem pedir permissão. E que abraçasse os pés. O desejo de Jesus era realmente dizer, teus pecados estão perdoados. E essa mulher então hoje nos ensina a maneira correta de a gente manifestar o nosso arrependimento. De confessar nossas misérias e pecados. Não só bater no peito, mas em um encontro de Jesus. Chorar por eles, tono, tornar nossa dor. Quantas vezes nós o abandonamos, o desprezamos por causa dos nossos pecados. Ficar aos seus pés. Ungir os seus pés com as nossas lágrimas. Mas também com a nossa gratidão, com a nossa adoração. Hoje de maneira muito particular. Jesus nunca fica na superfície da nossa vida. Ele sempre toca o nosso coração de maneira profunda, profundamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia.